O Globo de Ouro está diferente. A começar pela entrega dos kits aos indicados ao prêmio. Nesta sexta-feira, os concorrentes foram até um estacionamento em Los Angeles para buscar seus brindes de carro e evitar aglomerações. A pandemia mudou a forma com que os tradicionais kits são entregues em Hollywood. Isso é o que os artistas fazem. Nós nos ajustamos e, como todos, estamos aprendendo a administrar, a seguir com a vida do nosso próprio jeito. Tentamos continuar as tradições. E se engana quem pensa que o conteúdo dos kits também não foi adequado à pandemia. Duas máscaras maravilhosas. Uma que dá para usar canudo e você ainda pode tomar café. E outra mais sofisticada, acho que custa cerca de 80 dólares. A cerimônia de entrega das premiações acontece no próximo domingo de forma virtual. A festa, que também tem categorias para as produções de TV, abre a temporada de prêmios da indústria cinematográfica em um formato híbrido, com apresentadoras nas duas costas dos Estados Unidos e as estrelas em casa. Como acontece todos os anos, as cobiçadas estatuetas da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood podem reforçar ou prejudicar as ambições dos filmes que almejam o prêmio máximo na indústria, o Oscar que terá sua cerimônia em 25 de abril. Este ano, os sete de Chicago, um drama de Aaron Sorkin sobre a repressão às manifestações contra a guerra do Vietnã em 1968. E Norma Land, o retrato de Close Out sobre nômades que percorrem o oeste dos Estados Unidos em seus veículos, são considerados os favoritos por seus temas. Seis ao confirmar o favoritismo, a vitória será histórica porque ela seria a segunda mulher a vencer a categoria de ereção e a primeira de ascendência asiática. A cerimônia também pode homenagear Chadwick Boseman, que morreu de câncer em agosto e foi indicado ao Globo de Ouro pelo papel de um jovem trompetista em A Voz Suprema do Blues.